Muito forte, muito forte Outdoor Boys Outdoor Boys Ih, caralho Que isso? Os caras tem um jacaré no... No ombro Bizarro 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 Ô GG, valeu John, John lindo, obrigado pelo resub, papai Valeu, Biel, obrigado pelo follow, mano Valeu, maioral, obrigado pelo resub Com esse vídeo eu percebi que não sobreviveria longe da civilização Ô maioral, mas só com esse vídeo que você percebeu Eu percebi há muito tempo, mano Eu soube me perder no meio de um ambiente Tipo assim, ó Área ambiental Já me perdi, já não tem chance de eu sobreviver muito, não Valeu, Isabela, obrigado pelo resub Perdi ali no parque municipal ali do bairro, ali já tem chance de eu... Rapaziada Encontrei diversos animais aqui, barata pra tudo que é lado, tá foda Desse jeito, mano Vem que vem, vem Oi, fofoca Você deixa pra quem não conta as notas Brota Alguém consegue trocar a tag pra mim, por favor Faz essa boa Não, RTT4 Vou te falar a verdade, irmão Eu não tô muito na sua vibe A não ser que seja pra gente começar o dia hoje dando uma fuga Nossa, não tem algum lugar no GTA que eu posso explorar aqui que tem bichos? Não, não tem, né GG, cadê? Não Ih, pode ficar tranquilo, chat Não confio no taco do steamer de vocês, não Esse carro tá meio amassado, eu tô ficando louco Nefarou o R34, velho Não, sim Não sei, espero ter ajudado Pega as notas se tu quiser pegar Oxi O cara bateu no meu aqui, já vai ser batido de volta, tá achando o que? Eu tô duro Nossa, é mesmo, hein, velho Falador, passa a mão, que é nóis de novo E qual foi? Tem que pegar 50k do milho também Ô, que beleza, mano Dia de recebimento é sempre bom Aqui falimos Caralho, faliu mesmo o negócio, ó O que que pariu? Boa, 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 galera Boa, boa Galera chegando, se cumprimentando Que legal, né Essa educação Boa noite Licença aí pra chegar Não, lógico Fica à vontade Pega aqui 5 Pega aqui 6 Não, pode colocar 3 Passa ocupado por outro item Ué, o que que tem, velho? Se eu colocar em outro lugar, pô 3 Pega aqui um combo Ué, o que que tem, velho? Let's go, let's go, let's go Let's go, baby Entra na rádio Eu entro, eu entro, capitão Opa 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 Falimos aí, pessoal Falimos? Negativo Não Estamos na atividade Nenê, 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 nenê E aí, Coringa E aí, véi, boa noite Tá bem, mano? Tudo bem, meu chefe? Posso chamar de meu chefe aí Com todo respeito, meu patrão E aí, doutora O doutor achou o robô O doutor O quê? Vou abastecer rapidamente Coringa, como faço pra ficar milionário em menos de 24 horas? Porra, mano Tu vai ter que... Tu vai ter que ganhar na Mega Sena, mano Tipo, jogar num dia e esperar ser sorteado no outro É o único jeito É nóis É, patrão, tá por onde? Tô pela cidade, por quê? E aí, chefinho? Eu vou por aqui também Chefinho? O que a gente tá falando aí, véi? Oi Ué, a mulher que você mandou vir trabalhar aqui Que? Quando eu contratar a menina, chamamos aqui, ó Na verdade Na verdade, vem tuas Quem que é isso aí, véi? Giovana, que você mandou contratar Giovana? Prazer Giovana, senta, senta Giovana, com todo respeito, minha senhora Você veio da onde, mulher? Vim lá de Detroit, pô Só pra trabalhar aqui Detroit? Fala aí, ô, meu querido O que você tá arrumando aí, ô, do mal? E aí, e aí, chefe? Qual que é a parada? Ô, foi mal, irmão, foi mal O que que a gente pegou? Ô, madame A Giovana é a outra que você mandou contratar lá de Detroit, não é? Ué, vou entender agora Cara, o que que você tá arrumando aí? Eu nada Tem certeza? Aham, tá por aí De bobeira, fazendo nada De bobeira Sozinha Sozinha Olha aí que pecado Que? Então tá, foi mal aí te atrapalhar, hein? Ih, chefe Relaxa Ué, fechou Claro que você tá arrumando aí Eu sou a Aline Suba Suba e a Vanessinha Senta Senta O que é na sua boca? Como é, meu amigo? Ué Falaram que você é um gostoso, viu? Ô, Dumaldo, você aprendeu a fazer isso aí tem quanto tempo, velho? Ai, chefinho Alô Eu não tô entendendo a pegada aí, não, ô, chefe Você tá falando que minha voz é vina pra fazer umas vozes assim, pô? Não, porque que você leva jeito, irmão Você tá desmerecendo a voz da vina, eu tô mal aqui é muito bem É um elogio, papai Parabéns, viu? Sempre soube que você tinha um talento Eu sou a minha voz Ô, ô, Levi Aquele cara que fala igual a você Tava te caçando, hein? Vixe, mano Será que é o cara do casamento? Eu esqueci do casamento dele Ele falou que você vai entrar de casamento comigo Você vai casar comigo? Vou não, vou não Na segunda-feira, ele falou Vai ou não? Pra me avisar ele Já não passou o casamento? Falou que era a segunda É a irmã do do mal? Moleque, a irmã do do mal é ele de peruca Como assim, velho? Como assim, cara? Valeu, Salatinha Obrigado pelo resub, irmão Tamo junto Um, 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 um Hum hum hum... Hum 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 hum... Rap, rap, rap... Rap, rap, rap... Rap, rap, rap... Rap, rap, rap... A corrida só tem ele, mesmo assim, ele pede pra ele mesmo, o que é isso? Puxa, sem moral nenhuma. Pode repetir aí, ou de idade? Agora tem mais membros no grupo. Você está com quantas agora? Vamos agora. O mal aqui tem mais um. E depois. Mano, não está muito lento essa corrida aqui não, velho? Não, não. Eu não vi. Você está tão lindo hoje. Você nem me viu, amigo. Eu estou bem com ele, velho. Você nem me viu, você nem me viu. Você está tão malhadinha. Tá me forjando? É Giovanna que você chama, Dumal? Mano, não sei. Sim, você. Sim, eu não me vi. quem que é a aline sou eu bebê quem é que eu tenho essa postura de gmail em rádio pô papagaiada eu já parei de acelerar eu continuo acelerando ali o capote é certo eu vou mandar elas ralar que não está dando manda ralar manda ralar eu achei ela lá no bordão nós achamos que vai ajudar mas não dá não 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 vocês estão por onde estamos tentando achar a localização do bombado aqui o bombado também está dando mal dor de cabeça é assim a gente deixou ele mais cedo e fizemos 12 armas tu tá de carro quer que te busque não tô de carro tô de carro a gente falou que quer ir com ti ganhou você não mandou ele embora eu queria ver ele mas é bom evitar também mano tem um chapéu só para né não tem né tem que ele comprar um chapéu porque eu tenho medo de ser preso aqui você pegou o 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 agora localização tô aqui numa festa já vou arrumar briga também me ver não quer mas ficar indo em festa é toda hora suave também tá ligado né já tem que meter o louco tá onde deixa eu mudar teu estilo na moral sem maldade meu estilo já tá outro uma pegada diferente é 200 então aí o tu nem veio falar comigo foi mal tava sendo roubado na hora na festa você quer que te passe o saco ou você quer cheeees boa noite boa noite federaxi aí rapaz saúde tá meio saúde tá meio complicada pode esperar aquela hora aqui tá o saco aí no do mauve deixa eu vou esperar aqui pode deitar aí ó 22 anos hum deixa eu morrer em chuva alô boa noite boa noite boa noite opa viva você aparece lógico lógico como é que tá meu cria tá doentinho mano agora tô melhor acho que eu sumi aham são paulo sabe como é que é né esse clima doido nove graus porra tu tá onde tu tô aqui no pia vou brotar aí então negativo já é já é tá cheirando tá cheirando já é com certeza mesmo com certeza tá percebido você tá pronto pra nós vai tem que virar o jogo aqui antes que dê merda né tem que virar o é o 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 Desculpa que eu to meio gripadinha Opa, passou o pano ai meu crio, como que eu posso te ajudar Quanto que te ajuda, quanto que te ajuda 200 conto ai ta bom 1000 salva, 1000 salva Braço Ah, aqui eu bati mesmo Pelo amor de deus, vai atravessar o carro no meio da rua, caralho Babi, babi Meu irmão, mas que porra é essa véi Não, aqui tem que xingar mano, senão não vai aprender nunca Ô meu consagrado Você ta vendo aqui um cruzamento Você vai passar 400 por hora, olha o outro passando acelerando Vai devagar ai ô burro Pelo amor de deus vei Na frente também ai caralho Cheio de ódio já Tem um carro em bate bate a cidade aqui vei Ninguém fica respeitando as leis de trânsito Ih meu deus parou de funcionar Alô 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 Pelo soco Não vem falar que eu arrumei confusão também não Que eu já to no odd já Eu tô precisando de soco ainda É, ô ô Levi Me chamou e não falar nada pô Fica E ninguém no pia vei Foda Ó o cuntinho todo Acelerado Vai devagar ai meu, ta na sua casa não Aqui Aqui eu consigo controlar a velocidade da galera E fazer minhas reuniões Opa, me chamou aí, me chamou Você me chamou e não falou nada? Eu não Passa dia, passa noite, estou apaixonado E coração no meio Não é quinta não, mas a gente pode ter um TBT Não vai tirar a rádio, não é possível Eu tinha um caso com minha mãe, chefe? Ela é sua mãe? É que ele terminou comigo Ele queria as dojota E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, tô fazendo meu papel Já, né 60 likes, cê é louco Eu já posso viver de Metropique, pô Virou estampa de camisa F Metei um efeitão, você é sinônimo de feio Tô tomando hate já, mano? Tô famoso, pô Fala, 2D, tô por aqui, hein Tô aqui atrás, meu queridão Tá atrás onde? Pode criar dois Lindo RF Pelo amor de Deus, bicho Pelo amor de Deus, bicho Comprou a carteira, ó, seu animal Ó, a gente tá foda, véi Paralho, meu Tá complicado demais da conta Nossa, eu ia bater nesse cara Era tão cheio que ele ia voar longe na água Mas quem voou longe fui eu Saiu um pouco dos planos Era pra esse cara voar, mas Quem voou fui eu, no caso Alô Ô Oi Tipo, lá Se você for fazer corrida hoje Lógico, lógico Já vi, já vi Não, faz sempre Faz sozinho, tá? Sozinho Não puxa de dois mais, não De dois Não pode Beleza, por quê? Porque é lei da prefeitura aí agora Só pode sozinho Ah, agora pronto A prefeitura que me busca aqui então, irmão Oxi Tá querendo Tá querendo fogo Agora eu não posso correr com uma pessoa no meu banco de passageiro não Por quê, véi? Não pode Por quê, irmão? Então por quê é justo? Eu não sei por que eles estão fazendo isso não Pô, acho NA Não tem nada a ver pra ele Entendeu? Mas Tem nada a ver com o H, mano Porra, velho Eu falei que eu tinha visto alguém por aí Meu Deus, ai, zerou o tempo das corridas, viu, mano Foi o cara aqui, ó Valeu Heróis Tô parceiro Fala aí Pô, tu que passou com um carro em milhão aqui, você atirou na água? Não, não Vim de bar Ô, vocês estão vendo um cara aí que chama 2D, véi? Tá aí na frente, ó Fala aí, ó 2D Que porra Fala aí, chefe Ô, vedo, tu que passou voando aqui com o carro aqui? Não, não Eu vim de bar Não, vedo Não é possível, mano Foi ele ou nós que jogou o bagulho? Foi ele ou nós que jogou o carro na água? Nossa senhora Você tá bem aí, chefe? Tô bem, tô bem Tá bem, meu irmão? Nossa, eu não tenho uma parada, velho Nossa Ô, 2D, você lembra que eu te falei que eu vi alguém passando na água ali Ah, eu não tinha visto nem nada, é Eu não tinha visto nada, é verdade Caralho, é doido, é doido Ô, louco Mas pode lá, rapaziada Tá bem agora Valeu Ô, Miro Oi Você tem que me mandar 50 mil aí, meu amigo Você tá achando que eu sou otário? Não, você Me manda 50 mil aí, irmão Trato é trato Vai vir com desculpinha Trato é trato E eu, se eu tivesse feito qualquer parada Eu tinha te falado, mano Caralho, errei, mano Viajei Sabe o que? Pra mim, 50 mil não é nada, não, Miro 50 mil não é nada Não, eu sei, claro Se você for e você quiser dar um migué, irmão, tudo bem Eu entendo sua fase aí, deve tá duro Agora, se você tá querendo falar que você é um homem de palavra Joga 50 mil no meu pix, hein, chororô Demorou, irmão Fala seu pix aí, então 119, tô na guarda, viu? Eu descobri que você tá... Lógico, pode perguntar pra qualquer um, irmão Tô de jejum, papai Pra cima Ô, 2Z Caralho, arrumado Os caras perguntaram se eu vi alguém passando de carro aqui Eu falei que não, mas lógico que eu vi Eu tava aqui, ó Era eu, pô Era eu Deixa eu só arrecadar dinheiro de mais um otário aqui Mano, como é que porra de... Que porra é essa da cabeça, viagem? Tô aqui, mano Aqui na parte de trás 2Z, comecei a ficar rico, mano Comecei a tirar dinheiro de otário de todos os jeitos possíveis, irmão O que tá fazendo, velho? Tá fazendo? Ah, um aposta comigo 50 mil que eu não vou ficar com ninguém O outro aposta comigo 50 mil que vai conseguir fazer sei lá o que E eu tô só arrecadando, né? Quanto que tá nessa brincadeira, Jair? Na conta? Vai ficar no rico, é? Quantos ricos você tá? Deixa eu ver 600 Tá rico mesmo Quem quer que é o cabeludo? Opa Deixa eu falar Mano, que visual de bosta, mano Tá careca de saber que não é assim que se fala dos amigos 200 mil, beleza Passou dois dias, cadê o segundo? Eu ainda tô dentro do horário, né? É Até meia-noite, né? É, então você tem uma hora e meia, né? É, o menino já vai trazer lá, eu trago aqui pra você Fechou Eu peguei essa coisa aí, pra gente Boa sorte Mais dinheiro, velho? Hã? Alô? Mais dinheiro? Qual que é o pix mesmo? 119 Demorou Mais uma semana Eu aposto mais 50 mil Dobrou nada? 109 Eu vou te pagar os 50 mil agora, já E 100 mil agora na próxima semana E 100 mil na próxima Só que eu vou ficar de olho, tá ligado? Pode ser, pode ser Entendi Eu sei que você tá dando camilheta Eu vou cobrar ela pra ver se você deu os beijinhos nela, tá ligado? Não, 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 peraí Você não quer que eu beijo ninguém? Claro que não Oxi Você fala de jejum? Então, mas você falou que é homem mudado, pô É, porque eu achei que você tava querendo que eu sossegasse Eu sosseguei, agora se você quiser que eu faça jejum Aí eu posso enrolar também Você sossegou só como então? Exato, pô A Milena? Exato Você é louco, você vai morrer rapidinho, pô Essa menina é louca É mesmo? Não, então eu tô fora Vamos fazer 100 mil a partir de amanhã A partir de amanhã, qual o pix? 119 Mandando agora Valeu Tô arrecadando dinheiro de tudo que é jeito, 2D Acabei de ganhar mais 200 mil aqui, mano Tô rindo internamente, porque Tô achando hilário isso aí que você tá fazendo Ah, é, porque todo dia sai um malandro otário de casa, né mano? Exatamente, mas o que acontece, mano? Comecei a perceber que eu tava bagunçando muito por causa de mulher E aí agora eu sosseguei com uma, tá ligado? Só que a menina também Ah não, ah não, ah não, ah não Vou embora, vou embora Pô, eu tô solteiro Aí agora tu decidiu namorar do bagulho Ah não, ele é vi Ah não, não, não Tu acha que não compensa? Não, não, combina, cara Que porra de namorar o caralho Não vai fazer lá a casa do, do Castelo do Amor Porra, ah não, que malha para com meu caralho Para com uma não, não sei, não sei Que porra de Castelo do Amor, 2D? Tá achando que nós é Castelo Ratibum, caralho? Então vai colocar toda de mulher lá É, Castelo Ratibum não Porque vai ser a mansão do Cabaré, não Cabaré já tem Vai ser a mansão do amor Porque o Rabat está só no amor Os caras falaram assim que você fez uma festa ou 2D Você tem que entender o tipo de lugar que você me coloca também Você falou que o... Os caras falaram que você montou uma festa lá Que parecia a sala personalizada do Nobruzo Eu tava... Ai, pra tudo que é lado, mano Cê tá ficando louco Mentira, porra nenhuma Não vai nessa festa não, porra Não, vai cagar, pô O último festa que eu fiz foi aquela da praia que explodiu tudo lá Foi até fogo de artifício Pera aí, 2D Tinha 25 pessoas por quarteirão Sua casa é 800 metros quadrados Tinha 800 pessoas lá dentro, mano Nem existe isso, pô Não, não fiz festa em casa não Qual foi? Você amou lá e tá de cucharra, pô Tá maluco? Então foi seu vizinho lá, filho Foi na praia Meu vizinho foi, não Foi alguém de lá, não foi eu não Faço porrinha pequena não, pô Faço porra grande, tá maluco? Hum Não, nem tava nem acordado esses dias Doente Hum Pode crer Não tô te entendendo, deixa eu te falar um bagulho contigo Hum Primeiramente, caralho, ô Cada dia que tu fica mais longe de mim, mais feio, tu fica arrumado, velho Nossa senhora Irmão, pelo meu meu aí eu tô disfarçado, cê não entendeu ainda? Eu tô de chapéuzinho aqui disfarçado Ah, então tá bom Ah, então tá bem Então tá bem disfarçado então Puta que pariu, tô passando até com um americano passando, velho Uhum Outra coisa Namorar o caralho, tu não vai namorar Tu vai ficar solteiro Tu vai ficar solteiro Porque eu tô solteiro nessa porra aqui Então tu vai ficar solteiro também Não vai ficar namorar não Namorar o caralho Não vai ficar solteiro Tem tempo já que eu não conheço mulher, mano Tem tempo já que eu não tô nessa vida mais não, ô 2D Tem tempo, irmão Pô, para com isso, olha O que tá acontecendo? Eu já não tô nem sabendo mais como é que é o papo do oi, tudo bem? Eu acabei de trombar a mina ali Falei, e aí, beleza? Ela, beleza, tal Esperando eu falar mais alguma coisa Falei, mano Não vou falar mais nada, pô Não vou falar mais nada Meu nome é papo do oito, irmão O meu nome é papo do meia nove, pô Tu é maluco Quando a mulher fala, tu troca e destroca, pô Tá maluco? Porra, Levi, não tô te entendendo Não tô te conhecendo, cara Tô aqui no psicólogo Eu acho que vou contar te atender agora, pô Se eu for no psicólogo agora O máximo que eu vou fazer com ele é meter bala Meter bala Psicólogo aí tá de maluco na cidade, velho Caralho, ele falou eu meter bala Minha mãe tá jogando umas gracinha pra cima de mim Que eu não tô entendendo, mano O que que é tua mãe, Levi? Minha mãe é superintendente Calma aí, aí você se perdeu Sua mãe tá jogando umas gracinha pra cima de tu? É, minha mãe me ligou Superintendente, minha mãe Ah Ela me ligou falando que tá de olho em mim Caralho Com que que eu tô andando Com que que eu tô mexendo Tô mexendo com nada Tô andando com nada Negóis de piadinha monstro aí Quem que é sua mãe? Minha mãe é superintendente arrombado Ué, mãe, não tô nem aí pra isso não, irmão Tô querendo saber o nome Oxi Não é o nome da minha mãe Diana Danvers Ah, que isso? Tá de sacanagem que tua mãe é a Diana, caralho Minha mãe é Diana Danvers, viado Meu nome é Dennis Danvers Por isso que é 2D Vai tomar no rabo Ô, 2D Deixa eu te falar aqui O que que tá acontecendo com você, tá? É como se o Gohan Tivesse no mundo do crime E o Goku Fosse o cara que Controla o Gohan, pô Tá de brincadeira? Sua mãe é um exódia e você é um Yu-Gi-Oh É, e é isso aí O Yu-Gi-Oh não sabe de nada O que eu faço Sua mãe deve tá se fazendo de otária Não é possível Porque sua mãe sabe de todo mundo As idades do filhinho dela não sabe não Eu mesmo vou na delegacia falar de você, pô Eu não Vai tomar o caralho Você é louco? Sua mãe não sabe nada de tudo Ela tá se fazendo de boba, não é possível Eu não tenho uma passagem na polícia por nada Nada Eu nunca caí com arma Nunca caí com droga Minto Caí uma vez por desacato Por uma lockpick na ponte Que eles me prenderam Você acredita? Que isso irmão Falei mãe Onde sou bandido mãe? Cadê aí ó Crime por homicídio Irmão pela sua lata Já da pra ver que você é até traficante véi Ah é trafico de coração né bebê Esqueça Trafico de coração bebê Esqueça Esqueça Vá pô Esqueça Ó escuta outra coisa É Fala que eu sou um bagulho aqui Opa meu amigo Fala aí Probezer que vocês não tem o dinheiro pra mim Não tem mano não tem Deus abençoe Pô tô durão mano eu te pedi aí mano Você de bike nem bike eu tenho Tá duro irmão Tô duro mesmo? Vou até dormir Ei tá duro dorme irmão É isso aí Vá lá vá lá Vá lá Gira o caralho Porra Porra tô durão aqui O bagulho tá veiudo já Hein Deixa eu te falar É O bagulho pra tu que eu tava pensando aqui mano Não sei se você não vai agraçar essa ideia tá ligado? Hum Tava pensando assim Eu não estudei tá ligado? Tô ligado Estudei estudei Tá estudou Não estudei muito não Não terminei o estudo não Aham Tava pensando pra dar uma movimentadinha assim A gente botar essa rapazeira pra se encontrar aqui Pra ter uma coisa mais leve Eu ia pegar uma casa dessa aí Fazer uma tipo uma sala de aula Que porra é essa dois aqui? Que porra virou prefeito caralho? Pera aí cara é só pra nós Tu lava dinheiro Coloca o seu pé no chão Por isso mas não tem que tirar o bagulho de Tem que dar uma entretida e outra coisa se liga Rapaziada lá da família Você é teatro porra? Não porra presta atenção Rapaziada lá da família tá meio porra Tá meio ruimzinho de matemática Tá meio ruimzinho tá ligado? Na contabilidade lá Rapaziada O cara lava dinheiro não é bom de matemática Tinha que demitir isso Qual que é o requisito pra entrar aí velho? Não porra o requisito aqui é ser ágil E ser sagaz e malandro porra Inteligente não né? Pra poder fazer conta tem calculadora entendeu? Mas os cara tem que ser mais sagaz no bagulho Eu tava pensando aqui o seguinte tipo assim Fazer uma sala de aula clandestina tá ligado? Arrumar uma professorinha aí Pá de cria E nós ir pra aula só na sala do crime Só nós do legal Não pode vir ninguém quem não é Galera da puxa assim não pode Só nós quer Sala de aula clandestina E o professor é o que no caso? O professor é o chefe do tráfico? Não nós vai subornar ela Vai pagar um professor aí pra dar aula pra nós pô De o que for Quarenta minutinhos no dia Pra nós só Fazer um bagulhinho pra nós É bem que a gente tá traficando o conhecimento então É lógico Nós tem que ser inteligente pô Tem que ser inteligente o bagulho pô Pra poder tipo assim Tu acha que ia ser maneiro não? Nós numa aulinha pá Sabendo alguma coisa que nós não sabe A gente burra pra caralho Rapaziada não sabendo responder o bagulho É, cê é uma boa, cê é uma boa É, cê é uma boa É, cê é uma boa É, cê é uma boa, cê é uma boa Cara, eu não tiro depois Ia ser legal, isso é legal Ah, visão, papo de desenrolas né pô Isso é boa Esse bagulho tá sempre a mesma coisa Sempre a mesma pessoa ali Mesmas merda Mesmas caôs Dá uns anos e umas vezes Porra, de acordar De repente isso Rola uma treta na escola Na sala de aula Um bagulho meio pá Ah, sei lá né Pensei no bagulho meio diferente Tô! 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 Te ligo mais tarde em 2D Caralho, acertei a boa do nada. Vamos fazer uma loja na fuga com a gente? Ou no tiro? Cara, loja não me pega, velho. Negociação, estou chegando, a polícia. Vamos ver quanto tempo. Lógico, lógico. Onde que ele está? Tá, demorou. Se for para você fazer, para você ir e não vai dar namoro com um monte de mulher, você vai? Não, não, não. Também não vou. Ah, tá. Se você falasse que eu já ia falar, não é possível? Ah, glória, você está curado. Não, eu estou focado mais no trabalho e mulher também já tem tempo que eu não estou sabendo disso. Ah, que mentira, que mentira. Sério, parei. Inclusive estou levando um veículo agora para o trabalho, para o desmanche. Tá, tudo bem. Enfim, você empresta o carro para ele? Lógico, lógico. Tá, a gente vai te esperar aqui então. Aqui é onde? Ué, você não está vindo para o trabalho? Ah, você está no trabalho? Mas tem carro para eu voltar aí ou não? Tem. Então eu estou chegando. Demorou. Tudo já pingou aqui. Já tá tudo ok Nossa Nossa Eu piloto igual o Toretto, mano Bota uma morena tropicana Morena tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Olha que orgulho, velho, é profissional Olha aí, doido Olha, não tem nada E aí, pessoal Oxi O que aconteceu com o Tomas? Como assim? Nossa, sim, amado Meu Deus, eu descobri Meu Deus Eu descobri Porque ele não vai beijar ninguém Ô, patrão Vamos pegar o cara que vem sair com você Vamos dar um cacete nele, pô Galera, eu tô tentando fazer um Um estilo mais Como que eu te falo, velho Um estilo mais exótico Só porque ele usa a touca Tá pensando que é roqueiro E esse sapato? É um estilo mais Old Town Road Old Town Road Mas você tá parecendo Um estilo mais o quê? Ah, você tá querendo ser Hans... Ele tá bilíngue, ele tá bilíngue Ele tá querendo ser Hans e Rosers Do Axios Exato Só porque ele usa a touca Ele tá pensando que é roqueiro, ô filho É, tá bem feio Essa botina Duas vezes já não dá mais, né? É o do mal Eu usava essa botina pra capinar Se eu vou fazer sucesso igual eu Nossa Não, mas pensando bem fica assim É bom que ninguém vai te querer Eu não preciso faquear ninguém Lógico, eu não preciso faquear ninguém, né? Inclusive aquela mortícia Tu tá violenta assim? Viu? Você acha que eu... Qual? Qual? Do quê? Você acha que eu esqueci aquele dia na festa, né? Aquele dia na festa? O que aconteceu? Aquele dia que tava todo mundo dançando E a mortícia veio Veio achando que você era o pincher dela Mas ela botou a ordem em tu Fala a verdade Não, eu só não queria dar um tiro ali Pra estragar a sua festa, né, irmão? Não, mas ali ia ser legal Se você acabasse com a festa Eu ia gostar Você acha que eu esqueci disso? Tá, esse dinheirinho aqui fica comigo Coloquei 200 mil sujos aqui Cadê? Nossa, ó Anota aí Coloquei 200 mil sujos Coloquei muita mola Muito sei lá o quê Meu Deus, eu sou um orgulho da profissão, velho Ah, nós vai pegar Nós vai pegar Ou ele não vai impressar Você vai impressar, ó, chefe? Ai, mola que você foi isso aí? Caiu em outro baú, viu, patrão? Não cai aqui não Não, tá tudo aí Vamos lá, vamos lá Pegar pra tu Pega aqui, pega Quer que pegar a arma, ó Ué, mas cadê o carro Que vocês falaram que tinha pra Que isso, velho? Tá no chão é boa Tá chovendo, velho Tá chovendo, velho Que é o inerciente Tá chovendo, velho Tá chovendo, velho Escorregue ali, pô Meu irmão, vou te falar Desde que a gente Contratou o Mikeias Eu só vi ele uma vez O Montanha Tem mais de três meses Que eu não vejo o Montanha Nossa Mas o Montanha O problema dele é o mesmo Que o meu, pô Então assim É complicado Ah, é, é americano É americano Eu achei que o seu problema Era TPM Não, meu problema É uma coisa assim Sabe meu irmão gêmeo? Aquele John que fez terapia? Aham Digamos que eu tive que botar ele assim Fazer uma cirurgia na cabeça dele Pegar os neurônios dele E usar os neurônios dele Pra poder pensar Que isso Caraca, que bonito, velho Porque eu não tô conseguindo Trabalhar bem, sabe? Ficou burro, então Fudeu É, não Fiquei inteligente, tá? Deixou um menino burro Deixou um menino burro Deixou um menino burro Ele era 02 Do lugar lá que ele trabalhava Deixou um menino lento Eu diria É, ele faliu Agora ele virou uma indigna Ué, se ele faliu Ele não é tão bom assim, né? Não, é porque o chefe dele Cansou dessa vida E foi embora pras Maldivas Mas é isso É, é duro Vamos formar um namorado agora, galera 02, os homens das cavernas O que que é isso? Deus me livre Difícil é achar uma mulher Que preste, né? Homem também Que preste Não tá doido Todo relacionamento que eu presencii Ele entra no relacionamento Já tem meio que data de validade, né? Um ou outro Pra bater as botas Você ficou sabendo Que o Apá tava no amor Ele saiu uma menina E ela Mascarou ele Aham Bateu nele tudo E falando nisso, chefe Que é que falar De umas atitudes aí Que ele furou Meus três pneus Do meu carro, pô É verdade Já contou De ele Ninguém falou nada Que furou Essa história Eu não tava sabendo Você não contou De eles não, do mal Fala aí Mas, chefe Não, já conta Ó, logo Já fala aí Já conta a parte Que tu ficou com ela também Não, não, não Não, não Não, não Não, não Depois eu disse E ela tava Não E eu na hora Falei pra ela Não dá mais A gente não dá mais Eu liguei O Apá Falei Apá, por favor Faça um favor pra mim, mano Eu errei com você Eu preciso que você Meta a bala nela E pronto Caralho Quem morreu Foi a menina ainda Meu exato Pega dois carros Lá pra nós emprestar Tá Pega mais um É um só, não é? É um só É pra fuga É que vocês vão pegar É Um é pra fuga E o outro Pra corrigir Esse aqui é bom Esse aqui é bom Vocês dão um chifre Numa amiga E tá achando Que tá certo Exato Chifre Aqui, mano É um na canela Do outro tempo inteiro Na canela Os caras não deixam passar batido Nada Qual que vocês vão na loja? Vou te dar O seu carro tá lá em cima? Qual, o meu? É Não, o meu tá aqui Não, é só dois É só dois Não, vou pegar um pra mim agora Como assim? Você quer que guarde um carro desses aí? Deixa eu guardar esse aqui pra mim Não, esse aqui é o que eu vou usar agora Isso aqui é M6, fala aí Oh, do Maui Levi Vem, faz uma pergunta aqui Você Não vai Isso aqui pra vocês Uma palavra pra definir esse carro aqui Liga o carro aí, velho Pra você ver o ronco Deixa eu ver Será que é uma Macri Laren? Não, esse aqui é uma BMW Oh, uma palavra pra definir esse carro aqui Insane Oh, oh, oh Levi Você não pinta seus carros, não? Pinta Toca ele ali Tá tudo preto Rapazes, tem um carro palio, velho Aqui, ó Vermelho, preto, tem não, chefe Vermelho, preto, preto Não, não tem não, chefe Fosco, azul Muito bom, hein Tá precisando dar uma pintada nesses carros Mudar a roda, uma estética Porque tá tudo padrão Olha a estética desse aqui Parece o carro do Básco Esse aqui não precisa nem mudar Parece que você comprou e ficou